O programa Contraponto da Rádio Educativa Guanaré FM recebeu, no último sábado, Alisson Vasconcelos, médico do Hospital Infantil do município. Ele destacou que, neste período do ano, muitas crianças estão dando entrada no hospital com doenças diarreicas. Na maioria das vezes, a infecção viral. Então, esses vírus entram em contato ali pela boca, pelo alimento. Então, se a gente cuida bem dos nossos alimentos, se a gente cozinha bem os alimentos, faz a lavagem correta das frutas, dos legumes, a gente já ajuda bastante. Alguns agentes, como moscas também, que acabam disseminando esses agentes pelos alimentos, a gente, limpando bem os alimentos, a gente consegue fazer com que evite bastante, diminua essa transmissibilidade mesmo da doença. O médico destaca que as crianças acometidas por diarreia podem ficar hospitalizadas, cuidar bem dos alimentos é uma das formas para prevenir que as crianças adoeçam e até venham a óbito. A diarreia, principalmente aqui no nosso interior do Maranhão, é uma doença que mata muito. O que mata, nesses quadros diarreicos e de vômito, é a desidratação, desidratação grave. O médico também falou sobre os desafios enfrentados pelas crianças neste período de pandemia. Ele lembra que, embora a doença nas crianças tenha uma incidência menor, as crianças também são acometidas e podem ser disseminadoras da doença. Se eu tenho uma criança que vai lá, se abraça com o avô, vai lá, se abraça com uma avó, se abraça com um tio que tem um problema cardíaco, tem diabetes, aquela criança vai estar levando o vírus que ele pode ter pego em casa com os pais, por exemplo, que estavam aí, o carnaval não teve festa na rua, mas teve festa para todo lugar, entendeu? A transmissão, com certeza, deve ter sido bem grande. Então, essa criança que, às vezes, vai apresentar sintomas bem simples, como o resfriar de um comum, vai pegar aquele vírus e vai levar para aquelas pessoas. Então, isso também é importante ressaltar. Como vetor, a criança funciona como vetor.